Olá, galera! Aqui quem fala é o Wilson, e sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. É só o Wilson chegando com seus vídeos, aulas curtos, conhecidos como rapidinhas do Wilson aqui na plataforma, galera. Vídeo-aulas muito curtos, que não vão praticamente empatar o tempo de vocês, galera. Um tempo que vocês podem continuar aí fazendo suas rotinas e assistir nossos vídeos, porque é um vídeo muito curto. Infelizmente, não vai empatar o tempo de vocês. É rapidinho, vocês colocam ali no seu tablet, na sua televisão, no seu celular, e em menos de dois minutos o vídeo termina. Então, um vídeo curto dá para todo mundo assistir. Olha só, o Wilson aqui, ó, chegando com mais um conteúdo em inglês, ó, a palavra em inglês aqui. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que não são inscritos ainda. Os que são inscritos, beleza, assistem o vídeo, né, e deixaram o seu like diariamente. E os que não são inscritos ainda, a se inscrever, né, é o convite desse administrador desse canal, né. Faz a todos vocês, né, a se inscrever, deixar o seu like, né, e compartilhar os nossos vídeos, né, aí nos grupos, aí nas suas comunidades, também nos grupos aí com os amigos do WhatsApp, Telegram, Facebook e outras redes sociais aí, né, é, o Instagram e muito mais. Vamos, vamos aqui, ó, olha só, aqui uma palavra em inglês, vamos pronunciar, saber as suas pronúncias, aprender, né, a partir desse momento, e também saber o significado dessa palavra, o significado dela em português. Dessa palavra em inglês vai se originar outras palavras, pode ser uma ou várias em português. Vamos primeiro, ó, aqui, a pronúncia. A pronúncia se pronuncia dessa forma, né, Rui, 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 Rui. Ah, o, né, Rui, não, esse negócio aí, alguém pode levantar o seu teclamento, não? Então, no, em sotaques americano, se pronuncia dessa forma, ó, Rui, 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 pronto, já aprendemos a pronúncia. Vamos saber agora o seu significado em português. Então, quando você vê essa palavra em português, em inglês, você já vai saber em português, em português, ela significa, né, pressa, apressar, pressa, apressar, então, pressa, apressar. Esse aí, galera, esse foi mais um vídeo de hoje, né, foi mais um vídeo de hoje, né, e gostaria de convidar você que não é inscrito, né, outra vez, a se inscrever, né, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, né, para receber os novos conteúdos, quando eu postar por aqui. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.